Entrada. Distâncias somavam a gente para menos. Nossa morada estava tão perto do abandono que dava até para a gente pegar nele. Eu conversava bobagens profundas com os sapos, com as águas e com as árvores. Meu avô abastecia a solidão. A natureza avançava nas minhas palavras, tipo assim, o dia está frondoso de borboletas. No amanhecer o sol põe glórias no meu ouro. O cinzento da tarde me empobrece e o rio encosta as margens na minha voz. Essa fusão com a natureza tirava de mim a liberdade de pensar. Eu queria que as garças me sonhassem. Eu queria que as palavras me gojeassem. Então comecei a fazer desenhos verbais de imagens. Me dei bem. Perdoem-me os leitores dessa entrada, mas vou copiar de mim alguns desenhos verbais que fiz para este livro. Acho-os como os impossíveis verossímeis do nosso mestre Aristóteles. Dou quatro exemplos. Um, é nos loucos que graçam do araz. Dois, eu queria crescer para passarinho. Três, sapo é um pedaço de chão que pula. Quatro, poesia é a infância da língua. Sei que os meus desenhos verbais nada significam. Nada. Mas se o nada desaparecer, a poesia acaba. Eu sei. Sobre nada, eu tenho profundidade. Manuel de Barros. Poesias completas. Porque os afetos também são revolucionários. Tchau.